Música E o canastro é que cai em pano Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo ou Bostock Mas ontem recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo negro sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que muito te ama Que tanto, tanto te ama Por isso hoje eu acordei com a vontade De nada, de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia Hoje eu acordei com a vontade De nada, de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia Mama, oh mama, oh mama Eu quero ser seu, eu quero ser seu, eu quero ser seu Mama Eu quero ser seu, eu quero ser seu, eu quero ser seu Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que ataca o mal Deu uma grana Eu, meu tava só, sozinho Mais solitário que o paulistano E um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo ou Bostock Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou de Alapama Dizendo um nego que tá-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que muito te ama Que muito te ama, que tanto te ama Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Que deseja bom dia Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Que deseja bom dia E mamá, mamá, mamá Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Mamá, oh mamá Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Eu quero ser o seu papai